Abra a porta ou a janela Você me desprezou Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Pra me ver penar chorando Por todo lugar que eu vou Música Quem cansar seu mar espanta Chorando será pior O amor que vai e porta A porta sempre é meu Chora viola e sanfona Chora triste ouvi ou não O que é madeira chora Que dirá meu coração Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vai devortar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros Hoje porém com tristeza recordando das proezas da nossa viagem motim Viajamos mais de dez anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia Mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatai Viajamos muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Quando ouvi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Meu coração tá pisado Com uma flor que murcha e cai Com uma flor que murcha e cai Moreninha linda Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Vim saber que o Chico Mineiro É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Vim saber que o Chico Mineiro É triste a saudade longe de você Vim saber que o Chico Mineiro É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Vim saber que o Chico Mineiro É triste a saudade longe de você O que aconteceu Com um rico fazendeiro Um homem sem religião O seu Deus era o dinheiro Foi assim que ele disse No meio dos companheiros Na parecida do Norte Que é a terra do Romeiro Na igreja entro a cavalo Neste meu burrão ligeiro Quem quiser fazer uma aposta Tenho muito me cruzeiro Ele teve uma resposta Sem demora ali no meio De um veinho religioso Que lhe deu este conselho Na parecida do Norte Nós devemos ir de geio No coitado do veinho Ele já surrou de reio Quero mostrar pra você Que de nada não receio Saio daqui no meu burro Só no altar que eu apeio Ele saiu de viagem Na parecida chegou Era de manhã cedinho Quando a missa começou Chegando no pé da escada Seu burrão a refugou Sua espora sangradeira Sem piedade funcionou O burro foi judiado Mas na igreja não entrou Que o dono não respeitava Seu burrão a respeitou Nesta cena verdadeira Muita gente presenciou O burro deu um corcove O seu dono ele matou O dinheiro compra tudo Mas a morte não comprou A arma do fazendeiro Com certeza não salvou Bem na porta da igreja Onde o burrão refugou A marcada ferradura Lá na escada ficou O meu pai já tá veinho Não pode mais trabalhar Brincando com seu netinho Passa o tempo a recordar Quando pega na viola Pra tristeza disfarçar Canta a moda do passado E depois pega a chorar Ele conta sua vida De quando era sorteiro Das proeza que fazia No tempo de boiadeiro Sempre foi arrespeitado Por esse Brasil inteiro E cumpriu sempre com a lei O dever de um brasileiro Quando encontra um veinho A respeito A respeito é a sua idade É uma sombra do passado É um espelho da saudade Respeitei como seu pai Com carinho e amizade Ele só dava um conselho Para o bem da mocidade Todo velho já foi moço Todo moço foi criança A fé isso é o fim da vida Onde morre a esperança Mas quem sempre fez o bem A glória no céu arcança Seu nome fica na história A glória e o passado Por lembrança Lá na beira da estrada Uma casinha existe Uma moça muito triste E sem o riso da esperança Perguntei do seu passado Ela respondeu chorando Meu destino vou marcando Em cada nó da minha dança Quando era pequena Minha mãe não tinha dois anos O mar tô recordando Destinó quem deu Minha mãe doente Já sem esperança Me fez uma trança E depois morreu Foi passando o tempo Eu triste a lembrava Da mãe e chorava Meu pai foi-se embora Eu fiquei sozinha Nesta tapeirinha Ô minha madrinha Que é a Nossa Senhora Minha senhora Meu pai foi-se embora Eu fiquei sozinha E quem noiva um dia recebe aliança Meu noivô na trança uma fita marrom A fita é o luto que o destino encerra Ele foi pra guerra, nunca mais voltou Lá no cemitério, quando a tarde desce Vou fazer uma prece muito entristecida Já sem esperança, chorando a lembrança Vejo em cada trança Toda a minha vida A fita é o luto que o destino encerra Na casa de Mané Pedro foi numa festa de São João Cantei moda de viola com a teretela do meu sertão Doada para a Guaiana de mexer no coração Eu fiz a veia chorar e as moças senti paixão No terminar essa festa eu vim-se embora e deixei alguém Saí tocando viola pra estrada fora como ninguém Quando cheguei na estação que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando que queria vir também Menina tenha paciência Se abortei pra casa e vai com seu pai Eu sigo pra muito longe e eu pego o trem e vou pro Paraguai Não levo você comigo porque isso não se faz Adeus, morena, adeus, 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 para nunca mais Adeus, morena, adeus, adeus, para nunca mais É de sonho de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pirapirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Sou caipirapira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe e solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei, joguei Investi Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipirapira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Sou caipirapira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Me disseram porém Que eu viesse aqui Pra pedir em romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Como eu não sei rezar Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipirapira Porra Porra Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Sou caipirapira Porra Nossa Senhora de Aparecida Aparecida Amanhecer Amanhecer Obrigado a todos Foi um prazer estar Passar esses dias aqui Com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Um beijo pra todos E muito obrigado Tchau Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você E matamos nosso medo E matamos nosso medo E matamos nosso medo Entendendo outra vez Nossa paixão Pode o céu desamar Pode secar o mar Pode secar o mar Só não pode morrer Não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Por você Quando a noite Quando a noite cai Quando a noite cai A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Não pode imaginar Os sonhos Que me deu E quanta insegurança Me deixou no adeus Amei você Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje Posso ver Que foi melhor Assim Preciso te esquecer Pra me lembrar De mim A vida continua E no brilho De uma pedra Falsa Dei amor Dei amor A quem não merecia Eu pensei Que era uma joia rara Era a bijuteria Das mentiras Das palavras Doces Vi calor No teu olhar Tão frio A beleza Do teu rosto Esconde Um coração Vazio Amém você Amém você Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje Dei amor Dei amor a quem Dei amor a quem Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Das mentiras Das mentiras Das mentiras Das palavras Doces Vi calor No teu olhar Tão frio Da beleza Do teu rosto Esconde Um coração Tão vazio Onde a dor E a saudade Contam coisas Da cidade No rosto No rosto Fundo De olhar Triste E profundo Um moreno Canta as lágrimas Vendo os olhos Rasos Água Pobre Pobre Moreno Que de noite No sereno Espera a lua No terreiro Tendo cigarro Por companheiro Seira um aceno Ele pega Na viola E a lua Por esmola Vem pro quintal Desse moreno Do rancho Fundo Vem pra lá Do fim do mundo Nunca mais Dupe a alegria Nem de noite Nem de dia Os arboretos Já não contam Mais segredos E a última Palmeira Já morreu Na cordilheira Os passarinhos Invernaram-se Nos vinhos De tão riz Que esta tristeza Entre de terras A natureza Tudo por quê? Só por causa Do morino Que era grande Do morino Que era grande Hoje eu vivendo Pra uma casa De saber Se Deus Se Deus Tivesse A tristeza Lá na terra Mandaria Lá pra cima Todo amor Que há na terra Porque eu moreno Porque eu moreno Fique louco De saudade Do morino Que há na terra Do morino Que há na terra Que há na terra De saudade Ele que era O cantor Da primavera E que fez Do rancho O mundo O céu Melhor Que tem No mundo Luzir uma cor Desabrocha E o sol Queima A montanha Vai gelando Lembra O cheiro Amor Forenza Eu tenho Meu escritório Em cima Da minha mesa A miniatura De um carro Que a todos Causa Surpresa Muitos Já me Perguntaram O motivo Por que foi Eu sendo Um doutor Formado Gosto De um carro De voo Responde Foi Com o carro Nas estradas A rodar E meu pai Ganhou Dinheiro Pra eu Poder Estudar Enquanto Ele Carreava Passando Dificuldades As lições Eu decorava Lá nos bancos Da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos risco Nos escritos de minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam Deixavam pelas estradas Fechando os olhos Parece Que vejo estradas Sem fim E o velho carro De voo Cantando Dentro De mim Em meus ouvidos Ficaram O gemido De um Cocão E o grito De um Carreiro Ecoando No sertão Se tenho as mãos Macias Eu devo tudo A meu pai Que teve as mãos Calejadas Num tempo Que longe vai Cada viagem Que eu fazia Naquelas manhãs De inverno Eram pingo Do meu pranto Nas folhas Do meu caderno Meu pai Deixou Essa terra Mas cumpriu Sua missão Carreando Ele colocou Um diploma Em minhas mãos Por isso Eu guardo Esse carro Com carinho E muito amor É a lembrança De um carreiro Que de mim Fez um doutor De um carreiro De um carreiro De um carreiro Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meia pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Oh terra, por um minuto vou hablar de los dos Quero de novo escuchar tu voz Se que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende o igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me amarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incesante de mi amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim Oh terra Oh terra Oh terra Por um minuto vou hablar de los dos Quero de novo escuchar tu voz Se que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende o igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Nunca Me amarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incesante de mi amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Borrando nuestra historia e borrarte de mi Borrando nuestra historia y borrarte de mi amor reemplazar Me amarás Como se fosse fácil deshacerme de ti Como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia y borrarte de mi Poderá 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 Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Vai pros cachaceiros Os cachaceiros Até vocês Até vocês Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Yeah Tenho uma boa arte aqui na zona sul Vai Adoro amor É com outro amor Vingurar a dor Vingurar a dor Vingurar a dor Qual era o nome Qual era o nome Da flor da noite da boate azul Eu quero que risque meu nome da sua gesta Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaram Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai descalhar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Obrigado, para nada Tchau, tchau, tchau A Tuta é minha mãe Ela disse que você é o meu pai Deus me livre, nem me fale uma coisa dessa Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar A Tuta tem um filho muito sapeca Moleque levado a breca Diz que eu sou o seu pai Esse garoto é filho de mãe solteira Vive falando besteira E no meu pé ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança Mas isso não abro mão Sei muito bem Que o menino Não tem culpa De ser o filho da Tuta Veja só que confusão Seu garoto Você é meu pai, né? Você tá louco, moleque? É sim Você namorou a Tuta Beijou a Tuta Você já Eu não saí com Tuta nenhuma Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou ele vai Não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que a criança Eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça Eu vou ter que me virar Vê se me esquece Vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado Fazer o DNA Eu adoro Pra que o DNA Se eu sou a tua cara Que que é isso, moleque? Você não é minha cara Você deve ser a cara Do vizinho Da sua mãe Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar É melhor eu cair fora Corrindo e embora Não adianta fugir Que eu vou atrás Eu adoro Vai! Foi no mar Em Assunção Capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas vitais E ao som de suas vitais Quatro copos a cantar Calopeira, calopeira Eu também entrei dançar Calopeira, calopeira Eu também entrei dançar Calopeira, calopeira 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 Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Olha amor, tô morrendo de saudade, coração tá com vontade de sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí, tive às vezes que mentir que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Vamos cantar! Olha amor, a saudade dói demais, roubou toda a minha paz, tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor, foram tantas por aí, tive às vezes que mentir que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Estou sem casa, tô sem casa E aí? Olha amor, a saudade Roubou Tá difícil de esquecer Olha amor, bufa Estou De saudade De saudade De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais, roubou toda a minha paz, tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a 두que kleinen